Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Faça a Você Mesmo e hoje vamos ter aqui uma manhã bem atarefada. Vamos fazer a manutenção completa do sistema de trabagem frontal da EMC e quando digo completo, engloba o quê? Engloba discos, pastigas, óleo de travão, a lubrificação dos rolamentos e eixos da roda e por fim, a manete. Quanto ao disco, pois é, 113 mil quilómetros que ele durou, chegou ao final de vida, atingiu a espessura mínima que eles podem atingir, mas isso, nós já lá vamos. Hoje vamos apenas trocar o disco, porquê? Porque eu quero deixar à parte um vídeo para falar sobre os discos, porque vocês podem saber ou não. Há certos aspectos do disco que vocês podem achar que é meramente estético, mas cada coisinha que o disco tem, tem a sua própria função, por isso eu depois vou fazer à parte um vídeo sobre isso. Por isso, agora, vamos até trabalhar e pôr outra obra. Em primeiro lugar, enquanto temos a roda no chão, que é muito mais fácil de fazer força para desapertar os parafusos, vamos desapertar estes dois parafusos de fixação daqui da maxila e depois desapertar aqui o pino das pastilhas. Do lado esquerdo da moto, enquanto temos a roda também pousada no chão, apoiada, vamos desapertar o eixo dianteiro aqui da roda e também o parafuso de fixação do eixo. Ligamos então numa 12 e colocamos aqui no parafuso de fixação do eixo e é só fazer força até ele desapertar. Basta só aliviar e agora numa 17, desapertamos aqui o eixo da roda. É só colocar aqui também e fazer bastante força. Só aliviar. Voltamos aqui ao lado direito. É desapertar os parafusos de fixação. Aliviar. Agora o pino das pastilhas é uma 5 mililitros. Cá está. Aliviar. E agora desapertamos aqui o parafuso do tubo do óleo, que é uma 5. E agora precisamos de um monte de macaco. Para quê? Para levantar um bocadinho a roda da frente da mota para termos ângulo para retirar a roda. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos colocar aqui o macaco? Vamos encostá-lo aqui nesta parte do cárter que é reta, que é plana. Vamos colocá-lo aqui assim e para não esmorrar nada vamos colocar um taco de madeira. Ajustá-lo aqui e depois ajustá-lo aqui à mão até ele apoiar bem. E isto basta apenas levantar só um bocadinho porque vocês depois vão ver ali a roda. Quando ela começar a levantar a roda vai logo pender para uns lados. Vamos colocar aqui e vamos subir só um bocadinho. para ter água e chega. Nenhum centímetro é. Agora podemos retirar à mão o parafuso de fixação do eixo e metê-lo aqui numa caixinha para não se perder e agora tiramos o eixo. Vamos colocar aqui e é só desapertar. Agora podemos colocar a mão por baixo da roda. Até fazer um bocadinho de força com a mão para ser mais fácil. E agora é só retirar o eixo. Estão a ver? Ela já saiu daquele lado um bocadinho. Levantamos e retiramos o eixo. E agora a roda descai para baixo. Ter cuidado com os espaçadores para não caírem. Depois vamos-os retirar. E agora é só retirar a roda para a frente. E cá está a roda de fora. Agora é só terem cuidado aqui aos espaçadores. Retirar do lado esquerdo e depois do lado direito. Guardá-los aqui na caixinha. E agora vamos trocar o disco. Desapertamos estes 5 parafusos e o disco vai sair juntamente com o disco do ABS. Assim, uns 5. Agora retiramos o sensor do ABS. E por fim, o disco. Ops! Bem, agora vamos fazer aqui uma limpeza a fundo da jante. Porquê? Porque a roda sempre colocada no sítio não dá para limpar certos cantos. Não fica bem limpa. Então vamos deixar aqui a jante novinha para depois colocar o disco novo. e depois ficar tudo como a andar sapatilha. Opa! Ah, as minhas costas! Uma hora para limpar a jante para tirar aquela crosta toda do ferodo. Está aqui a jante como nova. Agora, aplicar o disco. Só que é uma parte em relação aos parafusos do disco. Estes parafusos, que são simples, chamam-se parafusos à loja. Isto é o quê? Isto são parafusos que já traz a trava química. Ok? E o manual da revisão da bota diz para substituir sempre. Só que estes parafusos custam... Tem-me de constatar a dizer isto. Estes parafusos custam 10 euros. Mais ou menos. Ou seja, 5 parafusos dá logo um orçamento de 50 euros só para parafusos. Por isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar nós a trava química. Aquele pavotino de cola loctite. E vamos reutilizar estes parafusos porque não há necessidade. E mesmo nas oficinas eles quase da certeza que não substituíam. Metem ao perveres a trava química e... E sigam aí. E voltam a meter os meus parafusos. Por isso, é isto que a gente vai fazer. Temos então o disco da NG. Um disco rígido e ondulado de 320 milímetros. Tudo igual ao disco de origem. Tem de espessura 5 milímetros também. Idêntico ao de origem. Ok? E o thickness. Que é a espessura. Que é o que eu vou explicar também daqui a pouco. É de 4,5. Ou seja, o de origem tem uma espessura mínima de 4 milímetros. Que eu já vou demonstrar também. E este apenas tem 4,5 milímetros. Aqui tem um vocaplantes da NG. Por isso agora, pessoal, é andar e montar. Mais uma vez, eu digo. Isto é como montar legos. Isto só tem uma posição que é esta. Com as letras viradas para fora. E o entalho do sensor do ABS para fora. Porque ele assim não ia apertar. Isto é como montar legos. Vamos só posar aqui. Porquê? Porque eu tenho este sensor deste ABS com ferrugem. É um dos dois sítios que a mota tem em ferrugem. Que eu depois também vou fazer um vídeo sobre isso. Este sensor eu vou colocá-lo assim. Porquê? Porque eu tenho um amigo que vai abrir uma loja de pintura de mota. E customização de motas antigas. Isso tudo. E ele vai me lacar esta peça. E entretanto, eu vou lá fazer-lhe uma visita. E vou lupar depois o sensor pelo lacar isto tudo a cinzento. Para nunca mais ganhar ferrugem. Então, temos aqui o disco. Já prontinho para colocar. Colocamos o sensor do ABS por cima. Neste centalhozinho. Assim. Os parafusos foram todos limpinhos também. Estavam cheios de ferode e cheios de lixo. Temos a nossa trava química para meter na rosca do parafuso. E agora é só aplicar nos cinco parafusos. E depois apertar. E agora é só meter a trava química. Só uma gotinha assim à volta. E depois a parafusar no devido lugar. Agora a chave dinanométrica. Pegamos. Metemos nos 40. 20. 30. Ora. 39. 40. 41. 42. E agora é dar o aperto. Colocamos a chave. Apertamos. E agora é dar o aperto. Apertamos. Apertamos. Até ouvir o estalinho. 32. Pegando aqui no disco antigo. Estão a ver? Ele está todo quinado. Agora vou-vos mostrar a espessura que ele tinha. Vou-vos medir aqui. Para vocês verem. Ele já estava com 3,9 de espessura mínima. Assim. Para vocês verem. 3,9. E ele menciona aqui. Na que está. Está aqui assim. Minimum. Thickness. 4 milímetros. Ou seja. É a espessura mínima que ele admite. Aqui na especificação deste. Tem um Minimum. Thickness. 4,5 milímetros. Agora vamos lubrificar aqui os rolamentos. E onde encaixa os dispensores. Vamos meter aqui massa. Novinha. Assim. De um lado e do outro. Aqueles passadores também foram limpos. Estavam todos sujos. Agora. É colocar. Lubrificá-los. E colocar. O excesso. Podemos tirar só no final. Com um paninho. Para não ficar aqui em excesso. Por fim. O veio. Que eu também lubrifico todo. Com massa. Temos a roda aqui. Prontinha. Para colocar ao sítio. Só colocá-la para o lado direito. E agora. Temos que ir para este lado. Que é para o disco. Entrar direitinho. Vamos plantar aqui assim. Um bocadinho. Ela vai para lá. Quase. Assim. Um jeitinho. Aqui. Temos que ter sempre atenção aqui. Aos batentes. Aos aumentos. Este agora é preciso um bocado de periciar. Para ela entrar direitinho. Para o disco entrar direitinho. Para o disco entrar direitinho. Já entrou. Já está. E agora é só levantar aqui um bocadinho. Para o eixo entrar. Pecamos então no eixo já lubrificado. A mão aqui por dentro. Levantamos um bocadinho a roda. Já está. E agora do outro lado é igual. Até. Sair do outro lado. Sair do outro lado. Temos aqui este lado. Bantamos aqui um bocadinho a roda. Até a mão pode ir por este lado. Bantamos um bocadinho a roda. É mais fácil assentar no chão. Bantamos aqui um bocadinho. E. Já entrou. Agora chave 17. E damos aqui o ajuste. Damos-lhe só o encosto. Assim. Parafuso e fixação do eixo também. E encostamos quase. Quase encostadinho. Para quê? Agora vamos baixar a mota para dar o aperto final. Baixar a mota. Vamos pôr já a roda direita. Já sai. Agora o aperto final do eixo da roda. 74 N. Colocamos. E damos o aperto final. Já está. 74. Vamos confirmar. E já está. E agora por fim. O parafuso de fixação do eixo. Podemos já ajustar a mão agora. Damos um aperto para finalizar de 22 N. Damos. E agora. O aperto final. Já está. 22. Para finalizar em condições. Limpamos o eixo de dente da massa. Para não salpicar. Para não ir para lado nenhum. Limpamos aqui o eixo de dente. Deste lado também. Ficar tudo limpinho. Antes de terminar o vídeo. Vou deixar já aqui um alerta. Porque já sei que há pessoal que vai ver. Que vai notar e que me vai dizer. Que é o quê? No próximo vídeo que vai ser a troca das pastilhas. Eu no final não vou ajustar a manete. Ou seja. As pastilhas ao disco. Porquê? Porque ainda não tenho a roda. Só agora é que coloquei a roda. Ok? Vocês depois quando virem o vídeo. Já vão perceber aqui. O saltitar de um vídeo para o outro. Por isso. Isso é o que eu vou fazer agora. Nunca se esqueçam. Depois de colocar pastilhas. Seja só pastilhas. Ou seja. Pastilhas e discos. Antes de andarem de mota. Ajustar a pastilha ao disco. Porquê? Porque vocês depois podem precisar de travar. E as primeiras duas, três travadelas. Vai ser em falso. Porque é aquele espaço. Onde a pastilha. Está-se a ajustar ao disco. Ok pessoal? Por isso. Não achem estranho no próximo vídeo. Não verem isso. Porque vai estar nesta parte. Ok? E isso é agora. Que eu vou fazer. Antes de terminar o vídeo. Por isso. Ajustar as pastilhas ao disco. Não é nada mais. Nada menos. Depois de que. Pressionar aqui a manete. Até o óleo ser bombeado. Para os bombidos. Ou seja. Estão a ver. A primeira puxadela. É sempre. Até o fundo. Vocês podem. Ir pressionando. Pressionando. Ó. Já está a ganhar força. Estão a ver. Agora. Já está. Ajustado. Já tenho de me sentar um bocadinho. Já mereço. Bem. Está concluída a primeira parte. A troca do disco. A seguir. Como eu disse. Troca das pastilhas. Líquido do óleo dos trabões. Empesa das manetes. E afins. Aquilo que tiver que aparecer. Vocês já sabem. Que este. É o meu tipo de vídeos. Preferido. Não sei porquê. Não tenho explicação. Gosto de andar a mexer. Gosto de conhecer as coisas. De ver como é que elas funcionam. Posso não perceber tudo. Mas. Acho que. Que me zerra. Acho que mais ou menos. Ok pessoal. Por isso. Não alugando muito. Até ao próximo vídeo. Que é já. Já a seguir. Já sabem. Subscrevam. Compartilhem. E até ao próximo vídeo. Já a seguir. Até já.